E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo no vídeo pra vocês, dessa vez falar sobre uma moedinha de 400 réis Assista, não esqueça de deixar aquele like, pessoal, compartilha nossos vídeos Lembrando que todos os vídeos aí tem a intenção de trazer o melhor conteúdo Trazer informações verdadeiras pra vocês de quanto realmente vale as moedinhas, tá pessoal? Está chegando o novo catálogo, a gente comprou ele Está chegando aqui, a gente vai poder trazer valores atualizados de catálogo 2020 também, tá beleza? A gente vai continuar usando o Amato e vai usar então o Bentes 2020 A gente vai se desfazer do Bentes 2019 e vai continuar usando o Bentes 2020 Aqui praticamente 2021, tá? Na lateral da capinha ele disse que 2021 não vai ter mais Então 2021 provavelmente não vai ser lançado também Vamos abrir a parte de moedas aqui, já deixaram aquele like, então vamos lá Moedas Ano 1918 É uma moedinha bem pesada, gente, bem interessante mesmo 1918 Foram cunhadas sete moedas nessa data aí, pessoal Então 20 reais 50, 100 Deixa eu só, agora não é hora de entender porque tem dois 20 reais aqui, né? Mas eu acho que vamos lá, vamos seguir Vamos pro que interessa Queria uma dessas aqui, ó gente, ó Uma linda peça de ouro, vamos lá Vamos parar de enrolar, né? 400 reais, então, ano 1918 Primeiro ano da série, então aí É uma pecinha, gente, é uma pecinha bem grandinha, tá? É bem pesada Bem pesada mesmo Quem já comprou comigo algumas delas ali sabe do peso delas Cunhagem, então, de 491 a 1250 Não chegou a milhões, tá, pessoal? Então, é uma pecinha bem interessante Vamos ver quanto ela vale nos catálogos Gente, se vocês quiserem pausar o vídeo, ler aqui, é interessante Eu sempre comento com vocês Mas não é todo mundo que gosta, então eu não fico lendo tudo ali Peguei o Amato aqui Então no Amato, ela é MBC, marca 8 reais Soberba, 55 Flor de Cunho, 170 Vamos pegar o Bentes Que o Bentes 2020 não chegou e não pegar o outro Bentes 400 reais, ano 1918 Vamos lá Vamos lá É o próximo Bentes que tá vindo, ele não é espiral Esse 2019 aqui, ele é espiral Então a gente apanha dele pra virar as folhas aqui Eu prefiro, acho que é por isso que eu prefiro o outro também Mas vamos lá Estamos aqui, 400 reais, 1918 Também marca 8 pra MBC Soberba, 40 Flor de Cunho, 100 Então, olha aí, ó Não é sempre que os catálogos marcam o mesmo valor, né? Qual é o preço de mercado? Preço de mercado, galera Fica em torno de 5 a 10 reais aí Você consegue uma tranquilamente, tá? Então fica entre o valor de catálogo Entre 5 e 10 reais você consegue tranquilamente Eu me refiro a peça MBC, tá, pessoal? Peça, flor de cunho Vocês sabem que tem outro patamar É outro conteúdo É outro tipo de colecionador, beleza? Então por hoje era só Um grande abraço E até a próxima